O cerco ao presidente Lula e a dona Marisa tem a seguinte cronologia. Dia 9 de maio de 2016, o Ministério Público de São Paulo acusa Lula de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Dia 29 de julho, denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, aceita pela 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília, transformou em réu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dia 14 de setembro de 2016, um dia que ficará na história. É o dia do PowerPoint do Dallagnon. O Ministério Público Federal, da Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba, denunciou Lula e a mulher dele, dona Marisa Letícia, e outras seis pessoas no âmbito da Operação Lava Jato. Lula é acusado de ter o domínio do fato. Dia 20 de setembro, logo depois da exibição pirotécnica do PowerPoint, o juiz Moro de Curitiba aceitou a denúncia do PowerPoint da Força-Tarefa da Lava Jato e disse que vai julgar o Lula, ou seja, trancá-lo na cadeia, para sempre. Dia 10 de outubro, o Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o empresário Marcelo Debrecht, outras nove pessoas pelos crimes de corrupção ativa e passiva em Angola. Segundo o MPF, Lula atuou junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento para favorecer a Odebrecht em Angola. Portanto, o juiz Moro de Curitiba, ou talvez o Savonarola, segundo o professor emérito Rogério Cerqueira Leite, o Savonarola vai poder escolher entre o Ministério Público Estadual de São Paulo, o Ministério Público Federal de Brasília e o Ministério Público da Força-Tarefa, aquele do PowerPoint do Dallagnol. Ele vai dizer, em suma, quem terá a honra de prender o Lula para sempre. Quem será o Felizardo?